Bom gente, hoje Brauna recebe mais do que um presente, não é só Brauna que está recebendo presentes não, hoje a região inteira, mas é aproximadamente mais de 15 mil pessoas, o prefeito Flávio não mediu esforço, trouxe uma das mais requisitadas duplas sertaneiras do Brasil, que simplesmente é Rio Negro e Solimões. Nós temos uma população muito ordeira, trabalhadora e que merece todo o lazer. Brauna faz 64 anos de sua emancipação política e esse era o presente que o município preparou para a sua população. É uma festa bonita, uma festa acolhedora que traz para a sua convivência também as pessoas da região. Brauna é isso, gosta de festa e gosta que outros venham nos visitar e participar. Sem dúvida, o Flávio é um grande exemplo, um grande líder, uma pessoa que apesar de ser prefeito de uma cidade pequena, mas muito linda aqui é Brauna, tem uma grande liderança em toda a região. Nós não poderíamos deixar de prestigiar, num momento de dificuldade financeira do país, ter um show como esse, Novo e Solimões, uma dupla consagrada, um público lindo. A gente fica muito feliz e dizer que o Flávio é um prefeito nota 10. Eu devo minha vida a Brauna, moro aqui vizinho, ter um irmão como o Flávio, esse grande prefeito, preparadíssimo. Eu brinco com ele, que ele tem preparo para ser prefeito de Nova Iorque, não de fazenda de Brauna. Preparo conhecimento, honestidade, uma festa linda, um povo maravilhoso, estou muito feliz de estar aqui. Flávio, você foi muito atrevido, rapaz, porque Brauna nunca viu uma festa dessa envergadora. Os moradores de Brauna estão de parabéns pela administração do Flávio, que o Flávio é um amigo meu, desde a Caixa Econômica Federal, meu parceiro, e jamais nós faltaria um evento desse. E quem ganha com isso é a região, porque não só tem Brauna aqui, tem Clementina, Santópolis, Penápolis, então assim, o prefeito fez um aniversário à altura de Brauna. Parabéns, prefeito, parabéns ao município, quem ganha com isso é toda a nossa região. É uma questão vir aqui prestigiar o Flávio, fizeram convite para a gente lá para estar prestigiando os 64 anos de Brauna. Eu vou te falar, um convite como esse não é muito difícil de aceitar, não, né? Não, complicado de aceitar o convite. Um grande evento aqui, né Flávio, na cidade, está de parabéns pelo evento, pelo show. Dá nota 10, então? Nota 10. Um show como esse nunca teve em Brauna, isso é exemplo para a nossa região. Quero parabenizar um prefeito que a gente admira, pelo seu trabalho, aos seus vereadores, seu grupo que presta serviço aqui, o Valdecir, eu quero parabenizar todo o grupo aqui do Flávio, que Deus abençoe ele, a família dele, o vice-prefeito e a cidade de Brauna, a população de Brauna, essa grande festa que fica na história de Brauna. Muito obrigado por estar junto nesse dia maravilhoso, esse aniversário de Brauna. A gente fez um trabalho muito bonito para prestigiar o município no seu aniversário. A população trabalhadora, a população do bem de Brauna merece esse show que a gente trouxe com muito carinho para que todos se divertissem. Bom, galera, hoje em Brauna, Brauna inteira, todo mundo esperando por duas pessoas, uma dupla que é uma das essências da música sertaneja. Hoje aqui, gente, completando 30 anos de carreira, 3 décadas de estrada, de luta, de perseverança, o principal, gente, cantando com a alma e com o coração, a verdadeira música sertaneja. Hoje, Rio Negro e Solimões aqui em Brauna, tem mais de 15 mil pessoas só para ver Rio Negro e Solimões hoje. Verdade mesmo. Prazer estar com você, mais uma vez, com todos que estão ligados. Bom demais, porque o prefeito falou para a gente que tem 5.500 pessoas. Então, se tem 15 mil, tem três vezes a quantia da cidade. Então, a gente fica feliz de saber que o primeiro show do ano, a gente já está trazendo uma galera dessa para fazer a festa com Rio Negro e Solimões. Mas é isso aí, vamos passar muita alegria e muita coisa boa para essa galera que vem para curtir Rio Negro e Solimões. Eu falo para todo mundo, Solimões, que o interior de São Paulo, né? O Brasil é muito grande, eu estou falando do interior, a gente mora aqui no interior. É carente de Rio Negro e Solimões, a alegria de vocês, a musicalidade de vocês, a interpretação de vocês. E modéstia à parte, todo respeito ao Rio Negro, o show que você dá à parte em cima do palco também. Eu canto menos, né? Então, tem mais tempo. Então, agora, nós giramos muito o estado de São Paulo inteiro, de 97 até ali para 2004, mais ou menos. Então, nós, está bem calejado em todo canto de São Paulo. Mas agora, a gente sempre volta e o estado de São Paulo, sem dúvida, que é o coração do Brasil para todos os segmentos, né? A música sertaneja tem vários espontos, assim, meio esteados, assim, igual Goiânia, né? São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná. E com essa força aí, ela lastra para o Brasil inteiro, mas... Agora, o estado de São Paulo, eu acredito que quem não tiver força, pelo menos está de vez em quando no estado de São Paulo, parece que está faltando alguma coisa, né? Fica faltando algum pedaço. Mas a gente está com um trabalho novo já, a gente tem um trabalho para lançar agora, depois do Carnaval. Nós fizemos um CD com 10 músicas inéditas, fizemos o DVD deles, um DVD sem plateia, mas que está muito bonito, as imagens estão muito bonitas. Então, a gente vai começar a trabalhar esse projeto, esse trabalho novo do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro, agora depois do Carnaval. A agenda, graças a Deus, já está muito boa, com muitos shows e vamos para frente. O povo precisa de alegria e o Rio Negro e o Senhor Limões veio para trazer alegria para a galera. Eu queria só entregar agora dois presentes, um para cada um, para não ficar com ciúmes. Pessoal da Bauau, um abraço do Rio Negro aqui, obrigado pelo presente. Vai ser muito bem usado, viu? Valeu! Se não deu certo o amor.